A Leitura Municipal de Terezina, através da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves, divulgou hoje os editais referentes ao Carnaval 2024. E é sobre isso que nós vamos conversar neste momento com a Natália Carvalho, que está ao vivo e vai nos trazer as informações para quem vai participar desses concursos, não é Natália? Olá Bia, boa noite para você, pessoal de casa. A Carnaval já batendo na porta e ao todo são seis editais divulgados pela Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves, editais esses que contemplam incentivos aos caminhões do curso, aos blocos de rua e, claro, o concurso de majestades. Serão quase dois milhões de reais investidos no Carnaval de Terezina este ano, que promete ser um Carnaval animado, já está quase começando o curso na primeira semana de fevereiro, por isso a gente conversa agora com o Neto do Angelim, que é presidente da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves, justamente para saber, presidente, boa noite, quais os critérios que vão ser avaliados pela banca, como é que o pessoal de casa pode participar dessa eleição para participar do Carnaval deste ano em grande estilo. Bem, boa noite, boa noite Beatriz, boa noite a todos aqui da TV Antena 10. Na verdade, a gente lançou os editais na próxima sexta-feira, que vem agora, vai ser a escolha do rei e rainha, essa sexta que vem na outra, entendeu? Lá no Iate, onde vai ter a premiação e a escolha dos representantes da majestade que vão representar o Carnaval da cidade de Terezina. Ao término, a gente já vai trabalhar o curso de Terezina. A gente fez um curso bastante preocupado, entendeu? Um curso bem organizado, bem estruturado, levando praticamente a origem do curso, toda a estrutura que já foi feita do curso, a gente não fez grandes modificações. Estamos trabalhando para trazer o maior número de caminhões, entendeu? A gente aumentou as premiações do curso, esse ano você tinha, o ano passado, 15 mil em fantasias, que eram 15 fantasias, esse ano a gente vai ter 30, 30 fantasias. A gente aumentou aí mais 15 mil para poder contemplar mais pessoas que vão de casa fantasiado ali e divulgam a sua fantasia. A premiação dos caminhões continua, entendeu? Da mesma forma que sempre foi. E também vamos ter uma surpresa, que vamos ter o trio elétrico com o Ricardo Chave puxando aí ao final do curso. Então, mais de mil homens da Polícia Militar vão estar empregados no dia do curso. Toda uma estrutura, todo um aparato de guarda, de polícia civil, para que nossas pessoas, nossos foliões, as pessoas que gostam do Carnaval possam brincar com tranquilidade, porque o curso, muitas pessoas vêm de fora, já está no calendário de Teresina, entendeu? Faz parte já da nossa cultura. Presidente, e onde é possível encontrar esses editais? O que é exigido? Porque a gente sabe que é um processo todo regulamentado, né? Precisa apresentar documentação. Como é que funciona essa parte burocrática? Os editais já estão no site da Fundação, entendeu? E a Fundação está também atendendo fisicamente. As pessoas estão indo, hoje mesmo, muitos blocos, entendeu? Temos aí também, após o curso, após uma semana do curso, a gente vai iniciar aí o Carnaval. E como Teresina não tem Carnaval de escola, não tem essas festas tradicionais do Rio, a gente tem um Carnaval de bairro. Um pedido do prefeito, do doutor Pessoa, que a gente fizesse essa festa nos bairros para fomentar o mercado. Se dizer que o Carnaval é economia, entendeu? A cada um real que a gente se gasta, dois retornam para o mercado. Então, saímos de 30 blocos para 55 blocos de rua. Então, vai ser uma festa muito grande para a cidade de Teresina. Presidente, o nosso tempo já está acabando, mas antes, eu queria esclarecer, né? Quando a gente fala de edital, de Carnaval, muita gente se questiona alguns pagamentos que ficaram faltando para os músicos no Carnaval do ano passado. Como é que está sendo feito esse diálogo, essa regularização? Como é que está sendo feita essa regularização, de fato? Bem, na verdade, a gente chegou na fundação e já encontrou esse débito. Tivemos um problema com o orçamento, entendeu? Mas a fundação retorna o sistema, a gente está aguardando que abra amanhã ou depois. Após abrir esse sistema, todos os músicos que tinham pagamento na finança, que estavam ERP, foram pagos. O que estão dependendo de orçamento, costa mensária, liquidação, esses daí, se abrir no sistema amanhã, a gente já vai liquidar. E, automaticamente, a finança já me garantiu o pagamento. Inclusive, bem claro, dizer que se fala muito de premiação. A gente só teve dois caminhões que faltam pagar do curso, entendeu? Que são 20 mil cada. Perfeito, então. Obrigada pelo esclarecimento, viu, presidente? Estão aí, né, os editais, a oportunidade de você aí que quer participar do Carnaval deste ano, concorrer a essas modalidades que a gente citou, o edital lá no site da Fundação Monsenhor Chaves. Vai ser um Carnaval animado, né? Está chegando. Você está animada para o Carnaval, Bia? Estou animada para acompanhar o Carnaval, Natália, porque eu sei que a TV Antena 10 vai fazer a cobertura também desse momento, acompanhar os foliões. Natália, obrigada pela sua participação com essas informações. Agradeço também a participação do presidente da Fundação, porque eu sei que muita gente vai se inscrever nesses editais. E aí, tipo... Eu sei... Eu sei...